E aí, tchau, sejam bem-vindos a esse MMOHornos de hoje. E hoje iremos falar mais um pouco de Black Desert Online, esse MMOHRPG que vai entrar aí na sua versão sul-americana, daí com um movimento de buy-to-play, ou seja, você vai ter que comprar sua conta para jogar, graças a Deus, a Red Fox fez esse favor para a gente, mas não, é sobre o Black Desert sul-americano em específico que nós vamos falar hoje, mas sim sobre o Black Desert em geral, que acabou de ter um... avisos sobre seus novos updates, que vai ter aí, a gente tem um compilado de informações aí super úteis para aqueles que estão atrás das novidades do mundo do Black Desert, que aconteceu recentemente. Recentemente, como você pode ver aí nessa trailer de classe, o Black Desert anunciou sua mais nova classe, o Striker. O Striker será uma classe de artes marciais, que vai combinar movimentos de artes marciais clássicos com alguns movimentos mais fantasiosos que a gente encontra aí dentro de animes, de jogos em geral, e nós temos uma classe fantasy de artes marciais muito interessante chamada Striker. Infelizmente, o Black Desert continua, parece que continua com essa mania chata dele ter classe genderlock, ou seja, um jogo baseado em personagens específicos, cada personagem pode ser customizado de uma forma muito vasta, mas ainda assim preso àquela sistema de personagens, certo? O Striker parece que vai ser somente masculino, e uma outra classe feminina com corrente ou com alguma arma, tem uma linha no meio da artwork, ele também foi, entre aspas, colocada em, ó, então eles fazem um desenvolvimento aqui. Então tá aí o Striker somente masculino pra vocês. Ao que tudo indica, ele também vai ter um, já mostra no trailer que ele vai ter um Radulken, mas muito provavelmente vai ser a skill de 100% de Rage, ou até mesmo um 200%. Mas acredito que vai ser a 100%, que é uma skill como essa, um Hadoukzão assim, área, pá, como uma skill de 100% também seria muito interessante. Pra quem não sabe, o Black Desert tem um sistema de Rage, onde você vai coletando uma barra de Black Spirit Rage lá, que quando chega a 100%, você pode utilizar um skill no seu modo mais forte, mais poderoso, certo? Ou seja, um DC 100% matando mobs e fazendo um... Matando coisas e combate em geral vai encher nessa barra, certo? No PvP, essa classe vai ser especializada no X1, tendo uma boa defesa e uma versatilidade de combos bastante interessante. Também a Pearl Abyss fala que vai ser a classe mais difícil de se jogar no jogo. Então, pode ser que eles estejam aí criando combos e coisas bastante interessantes pro jogo, que pode ser uma boa pra quem vai jogar no SA, porque classe difícil geralmente tem combos encaixados em tempos específicos e o ping sempre vai alterar essa putaria, não é verdade? Então vamos pra próxima. O gráfico do jogo vai ser remasterizado. Como se precisasse, não é verdade? O gráfico do Black Desert já é um gráfico... Com certeza, de todos os MMOs que tem no ocidente nesse exato momento, ele é o melhor gráfico dentro de um MMO RPG, certo? Nesse exato momento. Alguns gráficos que estão lançados e vão ser lançados no Oriente, China, principalmente, já batem de frente um pouco com o Black Desert aí, mas como eu nunca bati meus olhos num gameplay real no meu PC, eu não poderia dizer a vocês se é melhor assim ou não, mas pelos vídeos do YouTube, sim, na China já tem MMOs que tem gráficos assim, pau a pau com o Black Desert, mas no ocidente ele ainda é the king of the graphics, e vai ser remasterizado, ele vai ganhar uns efeitos de shafts de luz, brilhos especiais, uns blur da vida, nada tão grandioso, só um acabamento por cima que pode prejudicar um pouco a sua performance no jogo e sua placa de vídeo mais fuleira não aguentar. Mas não se preocupa que isso daí vai ser uma coisa opcional, você vai poder ligar e desligar à vontade para não fuder com os seus frame rates por segundo. Se bem que também no NA agora, recentemente, parece que chegou um novo modo de optimização para a galera com o PCzinho da Xuxa poder ficar mais de boas ali jogando, se eu não me engano, tá? Essa informação precisa ser confirmada, pode colocar aí nos comentários se você está sabendo dela aí. Também vai ter um novo world boss que vai ser na água, na região de Magória, uma região adicionada recentemente aí antes da Cama Silvia, né? Que é a região mais recente, e vai ser um boss que a Pearl Abyss promete ser gigantesco a ponto de ser do tamanho de uma cidade grande e precisará da ajuda dos players se ajudando entre si para matar aquele boss. Players se ajudando no Black Desert, vamos ver como é que vai ser essa parada muito louca aí no mar, como vai ser no mar, muito provavelmente, com certeza você vai precisar ter seus navios de guerra e navios de guilda de guerra para poder enfrentar esse world boss. O loot ninguém ainda sabe. Também vai entrar um novo modo de PvE, porque no Cama Silvia Part 1 também entrou um mod ali de você proteger quatro totens de horda de bichos para poder conseguir recompensas semanais. Parece que nesse Cama Silvia Part 2 hoje você vai ter outro evento que segue a mesma linha de tal Redefense, só que agora você terá que utilizar a sua força para defender uma espécie de ilha contra ataques de monstros. E você também poderá coletar recursos desses monstros que vão dropar para conseguir criar armas, barricadas, flame towers e algumas fortificações na área. Pela ideia em si disso daí, parece que vai ser um conteúdo instanciado. Black Desert possui alguns conteúdos, entre aspas, instanciados. Quando você cria um boss de scroll, você entra numa instância onde você não pode ver os outros jogadores. Mas essas instâncias tendem a ser bugadas no Black Desert e logo depois você já pode ver o boss dos outros, os outros players, etc. Então vamos ver como é que vai funcionar. Pelo menos o Dukama Silva em parte 1 funciona na mesma lógica. É uma região em mundo aberto que você vai ter que falar com o NPC, pegar uma quest e sair lá caçando os totens para poder proteger, subindo e descendo as escadarias para poder proteger os totens que vão ter que ser protegidos em uma sequência específica. Esse evento novo parece que vai ser um centro mesmo, uma parte central que você vai ter que proteger aquilo ali e você vai ter que coletar esses recursos para fortificar aquela área até que o evento acabe. É um evento que eu falo, é um evento, né? É uma coisa que você vai ter que ligar como se fosse uma espécie de instância. O Black Desert tem essa frescura com portais e instâncias com portais. Ele tende a botar uma parada no mundo aberto ali e quando você aciona aquela quest e aquela situação, ele apaga o povo ao redor de você e as coisas que estão acontecendo em você. Certo? Vamos ver se eles vão fazer desse jeito ou se eles vão colocar realmente dentro de uma instância com portais e etc. Eu não faço a mínima ideia, mas vamos ver como é que está aí mais um modo de defesa dentro do Black Desert. Para dar uma variada no PvE aí. Certo? O sistema de Warfare Sieges do jogo, todo mundo já conhece quem joga na UNEA, as guildas poderão lutar para conquistar territórios pequenos de levels diferentes, né? Levels menores até levels maiores, até grandes cidades, mas parece que vai haver um rebalanceamento nessas Sieges de guildas. Vai permitir com que pessoas que são estranhas à Siege, porque atualmente, para você participar de uma Siege, sua guilda precisa montar, no mínimo, uma torrezinha ali com algumas coisinhas para poder participar do PvP da Siege. Se não for assim, você só pode ficar zanzando e morrendo sem poder atacar ninguém. Parece que agora você, a partir desse sistema, quando ele vier, os jogadores que não estão participando da Siege de maneira nenhuma, poderão juntar-se à guerra pegando um lado, ou seja, defendendo uma guilda específica, alguém específico ali no meio daquela guerra, sem precisar estar exatamente naquele lado, ou seja, transformando com que o PvP, que já era um pouco caótico dentro do... o GVG de... 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 um pouco caótico, onde você pode pegar um território com 110 guildas se enfrentando como duas guildas, como nenhuma guilda, e às vezes pode terminar sem ninguém ganhar nada, por causa que ninguém com uma guilda só não consegue bater em todo mundo, aí tem um sistema de aliança boca a boca, que a galera fala para poder se ajudar, e etc. Mas, aquela forma meio caótica, parece que vai ficar 100% caótica, porque além de ter guildas variadas ali, você pode chamar seus amiguinhos, ou uma pessoa totalmente estranha, que só quer ver tentar acontecer, eu não gosto daquela guilda, eu vou ficar desse lado de cá e vou ajudar e vou fazer a barraca acontecer aqui, vai acontecer. É uma situação meio estranha, eu nunca vi isso em nenhum outro MMO, mas segundo a Pearl Abyss, vai ajudar com que as guildas mais poderosas do servidor, que se acham intocáveis, terem seus, vamos dizer assim, suas cadeiras ao topo, derrubadas pelo uso do poder popular, ou seja, uma guilda muito poderosa, está ali cheia de alianças, etc, aí tem várias outras guildas nos servidores que são caóticas, não querem aliança, estão ali só pelo prazer de zoar, e um cara em pequenos grupos dessas outras grandes guildas, dessas pequenas guildas, podem simplesmente dizer assim, está rolando um Cid ali no deserto de Valência, daquelas duas grandes guildas, daquelas três grandes guildas, e a gente está afim de bater o barraco lá, porque a gente não gosta daquela guilda ali, a nossa guilda não tem nenhuma aliança de porra nenhuma, mas a gente quer ir lá tretar e atrapalhar o povo, partiu, entendeu? Parece que aí vai surgir isso daí, e também novos itens de Cid vai ser adicionados para as guildas, parece que as guildas poderão contratar soldados com escudos, e esses soldados poderão ser frontliners melhores, e eles vão ser bem efetivos contra Flametowers, e bem associáveis, bem adaptáveis a certas estratégias que o guild leader ou que a guilda monte para a guerra. São mudanças assim que, sinceramente, eu preferia que fosse, sei lá, que nem no Sun, Soul of the Ultimate Nation, ali eu acho que já seria uma coisa muito mais interessante. Quem conhece, sabe, duas guildas se enfrentando, a guilda que é decidida que vai enfrentar através de um token que você pode conseguir com guild mission, eu acho que fica melhor, porque o Black Desert é um jogo muito pesado, muito pesado mesmo, um computador para rodar essa porra bem, precisa ser um computador muito foda, e você adicionando players, e adicionando players, e adicionando players, é uma ideia boa, mas falha na prática, porque um computador bom para poder suportar uma cota de jogadores dessa é para se foder, então você limitando ali pelo menos duas guildas, quantos membros quiserem levar, você já estaria dando a limitada ali, porque o gráfico do jogo é foda, eu acho que eles deveriam pensar um pouco mais nisso, e principalmente colocar o recurso de você poder esconder outros jogadores, claro que se esse jogador não fizer parte de uma guilda inimiga sua, ou que ele esteja com o PK ligado, aí, mas não tem, é o único MMORP que fica com isso que não tem essa opção de desligar o player ali para ficar mais leve, é incrível, mas vamos lá, vai ter também melhorias na interface de guilda, e a maneira com que você procura e se comunica entre guildas também vai ser melhorada, e isso tudo vai vir junto com, isso tudo não, parte disso está em desenvolvimento, parte disso vai vir com Camasilva parte 2, e o Camasilva parte 2 vai vir com a nova capital de grana, com novos territórios para os jogadores explorarem, muito provavelmente novas quests, novos locais de hunting, desenvolvidos para jogadores level 60 acima, logo, o que a gente está pensando aí é que talvez até Camasilva parte 1, o jogador tem que pegar 60, né, o que eu acho muito falho da parte da P.R.A.B. porque já dá para pegar 60 antes de Camasilva, só com piratas, o pireiro dos piratas e Valência, assim, muito mal Valência, só os piratas já resolve, já dá para pegar 60, muito provavelmente os mobs de Camasilva devem vir com XP muito bugado, parte 1, e seria muito mais fácil pegar 60 lá do que nos piratas ou em Valência, mas vamos ver como é que vai ser, e Camasilva parte 2 vai ser para os jogadores level 60, aí talvez os novos levels com Camasilva parte 2 bastante XP, talvez aí os levels do coreano aumentem para 65 ou 66, ou se o cara realmente for muito no life, o cara pode ir com 67 da vida, não acredito que vá superar 70, porque no jogo sabe como é que é, a parada é complicada, e eles também prometem que o combate dentro de Camasilva parte 2 terão lugares menores para você caçar mobs, e esses mobs vão dar um combate meio que um a um mais forte contra os players, ou seja, temos aqui uma mudança um pouco de filosofia da P.R.A.B. talvez, porque dentro do Piratas e Valência você vai matar a maior quantidade de mobs em menos tempo, já, através de menos qualidade, quanto mais fraco e lucrativo o mob seja para você, ou seja, quanto mais mobs você mata por minuto, melhor para você, parece que aqui você vai estar mais na base do challenge, ou seja, do desafio, quanto mais difícil o mob, melhor a recompensa. Bem, isso é só uma suposição, lembrando que muito provavelmente que é massivo o partido 2 vai vir com um conteúdo aí não muito palpável para os jogadores NA, mais palpável para os jogadores do coreano, onde vai ser necessário uns 240, 250, até mesmo 170 de AP. A gente não sabe como é que funciona. O grind aqui é real, isso não aguenta, bebe leite e vai jogar um joguinho mais leite com pera, vai jogar um Blade & Soul. Blade & Soul é grind pra caralho também, então, sei lá, insira aí qualquer jogo que você acha que é leite com pera. Apesar disso, vamos colocar aí quase 15 minutos de vídeo, coloca aí nos comentários qual o jogo que você acha que é leite com pera assim que é pra jogador de boas aí ficar jogando sem se preocupar com porra nenhuma. Claro, não vale Guild Wars 2, tá? Já vou tirar o mais easy da situação. Então vamos lá. Certo? E também vai entrar aí a nova montaria, o unicórnio, montaria legendária com poderes mágicos, com um poderoso ataque em forma de dash que vai dar um upgrade aí nos combates montado. Eu sabia que ia vir uma montaria nessa época de Kama Silvia, entendeu? Vamos ver como é que vai ser a situação aí. Também vai ter um novo sistema de skills onde os jogadores poderiam pegar duas skills que estão no pré-awakening, né? Ou seja, antes da awakening e vão poder juntar essas duas skills e se transformar em um skill mais forte que terá um poder comparável ao poder das skills de awakening. Não sei como é que vai funcionar isso daí, mas também eles prometem que isso daí vai poder transformar os jogadores com builds de PVP e PVE montando esses tipos de skill nova. E também vai vir novas coisas de life skill pra galera que gosta de ficar fazendo life skill. Também um sistema de você poder escalar as coisas também tá vindo por aí junto com o sistema de airships que serão balões que vão ficar cruzando o continente inteiro do Black Desert e você vai ter que esperar ele passar, né? Não vai ser uma coisa distanciada. Ele vai ficar realmente fisicamente passeando pelo mundo do Black Desert, pelos continentes e ele vai parar na cidade, ficar lá um tempinho, você sobe e ele vai lentamente indo pra outra cidade. Não é um sistema de teleporte, é um sistema de viagem a FK, né? Você pisa lá no airship, ele vai levando você e tal, mas tem que esperar ele chegar e tem que esperar ele chegar no ponto, né? Você subir e ele chegar lá onde você quiser ir. Se ele estiver indo pro caminho certo, também tem essa, né? Então, cuidado aí pra não perder o seu trem, quer dizer, o seu airship. Certo, essas são as novidades que teve aí de conteúdo que a Pearl Abyss divulgou aí para os jogadores de Black Desert. Espero que você esteja no hype pra poder jogar esse novo conteúdo que tá chegando. Lembrando que esse conteúdo ainda nem chegou no coreano, o que muito provavelmente vai chegar no NA agora é o Kama Silve parte 1 que vem com os novos mobs, as novas quests, um novo World Boss com o novo Elmo e o evento de proteção que eu falei anteriormente, certo? E no SA não espere isso daí, mas nem tão cedo. O SA muito provavelmente vai vir com no máximo estourando as classes de ninja, musa, a lei, talvez nem isso, entendeu? no seu Open Beta, mas com certeza eles vão acrescentar esses conteúdos mais rápido. A minha projeção é que o SA ele seja mais ou menos entre dois a três meses atrasado em questão do NA. Ai, Nash, mas por que você está sendo pessimista com o SA? Não é pessimista, cara, é realista. A empresa tem um tempo para criar os patches. então a Pearl Abyss vai criar o patch primeiro do coreano, depois do, sei lá, japonês, chinês, Taiwan, russo, norte-americano, não dá para criar tudo ao mesmo tempo, então tem um delay aí que vai rolar. Esse delay é super comum, entendeu? Então não precisa ficar se achando muito menos importante alguma coisa parecida, não. É muito comum. Eu torço para que seja no máximo um mês, mas aí seria otimismo demais visto pelo tempo de desenvolvimento de patches mesmo, aquela coisa do tempo físico de criar, corrigir bugs, ver tudo bonitinho, acho que seria uns dois a três meses mesmo assim em termos de tempo de desenvolvimento, mas vamos ver a gente dar sorte, seja mais rápido do que isso, na verdade. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado desse M.M.O.R. News hoje especial de Black Desert, super conteúdo aí para vocês, bem grande o M.M.O.R. News, né? Massa. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, eu vou nessa, falou, fui.